Pesado internauta, tem pessoas que conversam qualquer assunto, ouvem qualquer assunto, assistem qualquer coisa antes de dormir e não pode, não pode não. Tem pessoas que sonham durante a noite e no outro dia, leem jornais, enciclopédias, bibliotecas inteiras e não conseguem achar uma lógica para o sonho, uma interpretação porque porque aquele sonho, ele adveio do que ela estava vendo ou conversando antes de dormir. É muito decisivo para o resultado daquilo que prospectamos para o nosso futuro, aquela hora, aquela uma hora do pré-sono, aquela uma hora antes de a gente pegar no sono, ela é muito decisiva. Por isso a gente não pode assistir qualquer filme antes de dormir, a gente não pode conversar sobre qualquer assunto. A gente precisa ver ou assistir ou conversar ou ouvir assuntos que venham de encontro aos interesses daquilo que prospectamos para o nosso futuro. Quem quer um salário melhor e um trabalho melhor, precisa estar vendo isso antes de dormir, assistindo um filme positivo, uma coisa benevolente, muito agradável e vindoura. Se você for conversar, tem que ser sobre coisas positivas relacionadas àquilo que você está querendo para o futuro. Então, a pessoa, um exemplo, a pessoa sonhou que estava caminhando em uma estrada e a estrada havia sido interditada e ninguém podia passar. Por que ela sonhou isso? Porque o filme que ela viu antes de dormir tinha estrada interditada onde ninguém podia passar. Então, o subconsciente dela captou aquilo ali. E se, por um lado, eu digo que tem sonhos que não merecem nenhuma atenção como estes que eu citei agora, é um transpasse, um acontecimento que precisa ser visto com toda e maior seriedade possível. Porque são condutas no pré-sono da pessoa que estão atrapalhando o desenvolvimento dela. Porque se o subconsciente produziu um sonho de acordo com o que ela viu antes de dormir, quer dizer que ele está equivocado. Ele está sem um parâmetro definido. Entende, pessoal? Então, ele está captando, vamos dizer assim, qualquer coisa que ele encontre. E não pode. Lá dentro da psique dos sonhos, lá dentro, nessa parte que processa os sonhos, e ela é a parte subconsciente, lá dentro, precisa estar tudo devidamente organizado. E o seu subconsciente não tem como se organizar bem vendo e assistindo qualquer coisa. Então, pessoal, é muito decisivo este horário que a gente tem ali, antes de pegar no sono, 30 minutos, 1 hora antes de pegar no sono. Então, é muito decisivo. Quem assiste filme de terror, esse tipo de coisa aí antes de dormir, pode acabar contraindo para a sua vida acontecimentos macabros. Eu conheci uma pessoa, querida internauta, que ela ia dormir todos os dias às 3 e meia, 4 horas da manhã, da madrugada. Nesse horário, ela ouvia o radialista Gil Gomes. Isso faz muito tempo que ele tinha um programa que ele narrava as desgraças policiais. Ele era um tipo de repórter investigativo e ele narrava histórias e boletins policiais. Ele fazia todo um drama. E essa pessoa, que eu me refiro, eu adorava ouvir o Gil Gomes narrando isso aí na rádio. E eu acompanhei a vida dessa pessoa e ela passou, assim, por muito sofrimento, por muita tragédia. E morreu cedo, morreu com câncer. A filha, ele teve uma filha que foi assassinada. Ele se separou da esposa. Então, a vida dele se encheu de desgraças. Só porque era essa a conduta dele. Durante a madrugada, antes de dormir, ele ouvia histórias policiais. As desgraças policiais. Então, pessoal, não podemos ouvir nem ver qualquer coisa antes de pegar no sono. Se a gente tiver que ouvir ou ver alguma coisa, tem que ser coisas boas, benevolentes. Tá, pessoal? É isso aí. Então, a mente, ela produz sonhos para nos ajudar. Mas, muitas vezes, ela própria, o próprio subconsciente, lá a psique da pessoa, fica tão desnorteada que ela produz sonhos qualquer. Porque ela está sem o norte para seguir. E isso é perigoso, viu, pessoal? Todos nós precisamos ter um caminho definido. Por quê? Porque o cosmos, o universo, Deus é o bem e é o mal. Deus, o universo e o cosmos, eles são o todo. Eles compreendem o todo. Então, o bem e o mal, eles precisam vir de você. Nenhum bem vai vir lá de fora para você. Sem que você plante, sem que você prospecte, sem que você enseje isso. Tá, pessoal? É preciso partir de você. Porque Deus te deu o poder do pensamento, o poder da imaginação. E isso é responsabilidade, viu? Nós ganhamos isso. E vocês são poderes. Tem gente que pensa que o pensamento é só pensamento. Mas não é assim não, pessoal. Pensamento é poder. E nós precisamos nos atentar ao fato de que é nossa responsabilidade aquilo que pensamos. Aquilo que deixamos a nossa mente processar. Porque ela é muito mais do que aquilo que percebemos. Ela é poder. Ela é poder extraordinário. E que faz coisas. Coisas de cunho realmente impressionante. Tá, pessoal? Então, tem sonhos que não merecem nenhuma atenção, nenhuma interpretação. Então, no entanto, carecem sim de muita seriedade, de muita análise. Carecem sim de muita... Muito cuidado, muito... Muito auto-policiamento de si próprio. Tá. Quando a pessoa começa a ver coisas antes de dormir e sonhar com coisas paralelas, como a pessoa que sonhou que estava andando na estrada e ela havia sido interditada porque havia visto estradas interditadas em um filme. Então, a partir disso daí, pessoal, você já pode começar a perceber que alguma coisa precisa ser mudada em você. Tá. É... Principalmente uma mudança, né? naquele horário do pré-sono ali. Agora, é claro, tem sonhos que realmente eles trazem uma mensagem sim. Mas estes são... Eles são facilmente identificáveis também. São aqueles sonhos que não têm relação com nada que você ouviu ou ouviu antes de dormir. Beleza, apresado internauta? Deixe o seu joinha e obrigado por me ouvir e policie-se, né? Tenha aí uma... uma guarda sobre você para que você mesmo possa se conduzir com toda segurança nos seus... nos seus prospectos de prosperidade. Beleza? E aí Obrigado.